Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial informação aqui na SPT Television, com a atualidade no país e no mundo, o desporto e, mais tarde, a Linha Aberta. Acompanhe-nos através das várias plataformas de televisão e no Facebook em SPT Television. A leitura da sentença do antigo polícia Derek Chauvin, declarado culpado no assassinato de George Floyd, foi adiada para 25 de junho, segundo dados do tribunal. De acordo com a Associated Press, a audiência final do antigo polícia de Minneapolis, estado de Minnesota, estava agendada para 16 de junho, mas foi introduzida uma alteração nos agendamentos que adiou a leitura da sentença. O jovem de 45 anos foi condenado na semana passada, nas três acusações que o visavam sobre a legislação estadual, apenas pode ser condenado pela mais série das três, a de homicídio involuntário em segundo grau. Portanto, é uma notícia atual, um alerta SPT. Outro alerta, a partir do dia 1 de maio, residentes indocumentados em New Jersey podem tirar a sua carta de condução mediante a apresentação de um cartão de identidade, prova de residência e número de contribuintes no estado de New Jersey. Centenas de milhares de imigrantes indocumentados em New Jersey podem obter a partir de 1 de maio a sua carta de condução. O governador Phil Murphy aprovou o projeto de lei em 2019, que entraria em vigor a 1 de janeiro de 2021, mas foi adiado para o próximo dia 1 de maio. Os imigrantes sem documentos em New Jersey também podem obter uma licença profissional de acordo com a legislação de 2020 assinada por Murphy. New Jersey junta-se agora a 15 outros estados e ao Distrito de Colômbia na oferta de cartas de condução a residentes indocumentados. O grupo inclui também Nova York, Connecticut, Maryland, Delaware e Califórnia. Para poder ter a carta de condução, os imigrantes não autorizados devem apresentar o documento de identidade. Segundo a administradora-chefe do New Jersey Motor Vehicle Commission, Sue Fulton, todas as pessoas devem apresentar seis pontos de identificação, incluindo o comprovativo de endereço e o comprovativo da residência em New Jersey. O Motor Vehicle Commission também exigirá que os candidatos que queiram tirar a carta de condução apresentem um número de seguro social ou um número de identificação fiscal individual ou também uma declaração indicando que não são elegíveis para receber o número de seguro social e não têm um ITN. As pessoas sem ITN não poderão solicitar uma marcação até o dia 1 de junho. E esta é uma boa notícia para todos os residentes indocumentados que veem assim também a luz ao fundo do túnel. Agora precisamos de saber como é que o sistema de marcações vai decorrer nas diferentes agências de Moro Vehicles para evitarmos aglomerados de pessoas, mas esperamos mais informação sobre uma notícia que entra em vigor no dia 1 de maio. Os resultados do censo de abril do ano passado nos Estados Unidos foram apresentados ontem. Vários estados, como Nova Iorque e Califórnia, perderam uma cadeira cada um. Já o estado do Texas ganhou mais dois assentos no Congresso. Os dados dos censos que contaram toda a população dos Estados Unidos em abril do ano passado foram divulgados ontem e prepara agora o cenário para uma batalha que pode remodelar o poder político em Washington durante a próxima década. Segundo a Constituição dos Estados Unidos, as 435 cadeiras na Câmara e no Colégio Eleitoral que decidem o presidente dos Estados Unidos a cada quatro anos são divididas entre os 50 estados com base na população, com cada estado a receber pelo menos uma cadeira no Congresso. Os assentos são realocados a cada dez anos após a contagem dos censos. O Texas irá receber mais duas cadeiras no Congresso e cinco estados como a Flórida, Carolina do Norte, Colorado, Montana e Oregon irão ganhar uma cadeira no Congresso cada. Enquanto isso, Nova Iorque, Califórnia, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania e West Virginia vão perder um assento cada um. Em suma, os quatro estados mais populosos dos Estados Unidos, Califórnia, Texas, Flórida e Nova Iorque, têm mais de 110 milhões de residentes juntos e irão ocupar cerca de um terço das cadeiras na Câmara dos Representantes. Nesta linha de ação, convém lembrar que a Palcos, uma organização portuguesa ou luso-americana, lançou no ano passado a campanha Make Portuguese Count. Enquanto se espera os resultados a nível étnico deste censos, Catherine Soares, da Palcos, dá-nos a perspectiva da organização sobre os resultados agora apresentados. Bem, em princípio, os resultados lançados ontem do censo indicam que a população ronda os 331 milhões de pessoas, o que indica um aumento de 22 milhões e 700 mil e tal habitantes em comparação com o censo de 2010, um aumento de porcentagem de 7,4% da população. Isso foi o 24º censo, as dificuldades foram muitas, tendo em conta que decorreu durante uma pandemia. Estes dados todos podem ser consultados no site do census.gov. Umas coisas importantes que soubemos ontem foi de que vários estados, por causa da participação ou não na mesma, perderam representantes ou irão perder representantes na Câmara dos Representantes em Washington. Os estados de Colorado, Florida, Montana, North Carolina e Oregon, todos vão aumentar, ou seja, vão vir um aumento de um representante. O Texas vai ter mais dois representantes. Do lado oposto, os estados da Califórnia, Illinois, Michigan, Nova York, Ohio, Pennsylvania e West Virginia, vão todos, cada um, perder um representante na Câmara dos Representantes. Já sabemos que a Câmara dos Representantes é um número estático, tem de ser 435 e é baseado na população, e dependendo do censo de 10 em 10 anos, estes estritos, por exemplo, Nova Jersey, em 2010, perdeu o 13º representante, continuamos com 12 desta vez, depois dos resultados que lançaram ontem. Interessante por menor, é que o Estado de Nova Iorque perdeu um representante por causa de 89 pessoas, ou seja, se mais de 89 pessoas tivessem participado no censo, não teriam perdido este representante. A população também tem muito a ver com a delineação dos distritos, ou seja, cada Estado perde um representante, é muito possível que a legislação naquele Estado, dependendo do panorama político, irá fazer com que o distrito que desaparecer, digamos, seja um da minoria. E o oposto também diz-se dos Estados que vão ter mais representantes, ou seja, naqueles Estados, o poder político é que vai ditar qual é o partido que vai perder, ou qual é o distrito, e consequentemente o partido que vai perder o representante. O presidente Joe Biden acaba de levantar a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos para pessoas completamente vacinadas. A medida já está a ser implementada em vários Estados. O presidente Joe Biden deve anunciar, brevemente, uma nova orientação sobre o uso de máscaras ao ar livre para pessoas completamente vacinadas, seguindo as diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. As novas diretrizes devem incluir recomendações para as atividades ao ar livre, para pessoas totalmente vacinadas, à semelhança do que está a ser feito em vários Estados, que já estão a levantar a obrigatoriedade do uso de máscaras, como, por exemplo, o Massachusetts, que acabou de anunciar essas mesmas medidas. A linguagem das novas recomendações provisórias de saúde pública ainda está a ser finalizada e também deve incluir diretrizes para hospitais e centros hospitalares. As diretrizes atuais do CDC para o uso de máscaras ao ar livre afirmam que as máscaras podem não ser necessárias quando uma pessoa está ao ar livre, sozinho, longe de outras pessoas ou com pessoas que moram na sua casa. A máscara não substitui o distanciamento social e devem ser usadas, além de ficarem a pelo menos 2 metros de distância, especialmente em ambientes fechados, perto de pessoas que não moram em sua casa, acrescenta o órgão de saúde. O CDC atualmente também informa que as máscaras devem ser usadas sempre que uma pessoa estiver em viagem, num avião, autocarro ou comboio ou em qualquer outra forma de transporte público, viajando dentro ou fora do país, bem como em centros de transportes, como aeroportos e estações do Caminho de Ferro. Esperava-se essa informação a qualquer momento e acabou por acontecer. E, por exemplo, em Massachusetts, o governador Charlie Baker anunciou hoje a suspensão do uso de máscaras ao ar livre desde que o distanciamento social seja mantido. Outras medidas de desconfinamento económico foram também anunciadas a partir do dia 10 de maio. A luz no fim do túnel, graças ao trabalho árduo de tantos, está a se aproximar e podemos começar a olhar para a frente com verdadeiro otimismo no caminho a seguir, disse Baker em conferência de imprensa. A partir de 10 de maio, parques de diversões e parques aquáticos poderão reabrir com 50% da sua capacidade. Em 29 de maio, os limites da reunião chegarão a 200 pessoas dentro de casa e 250 pessoas ao ar livre. Os bares também podem reabrir sem a necessidade de servir comida, mas os clientes precisam de estar sentados e a 2 metros de distância. No dia 1 de agosto, todos os outros negócios poderão reabrir sem limitações na capacidade. O governador Phil Murphy informou ontem que a partir do dia 10 de maio, festas no interior podem ter até 50% da capacidade local com o máximo de 250 pessoas. Poderão retomar as pistas de danças em eventos privados. Fomos à rua ouvir a opinião dos nossos empresários. As medidas ontem anunciadas pelo governador Phil Murphy, nomeadamente em relação a restaurantes e à sua capacidade no interior, foram recebidas com satisfação pelos empresários da restauração na cidade de Newark. Todo o que seja positivo, pois ajuda. A gente, pois claro, as festas queiras ter é queiras ter com alegria. Havendo música, havendo baile, pois traem alegria a mais da comida. Depois de um ano bastante difícil, o abrandar de restricciones vai também devolver um pouco da vida a restaurantes, a uma cidade também. A cidade precisa de ajuda e os negócios também. É tudo o que seja para abrir, pero esperamos que num tempo muito breve que podamos vir ao normal, ao que tínhamos há dois anos. Eu acho que nós estamos num bom caminho, estamos a melhorar. Agora para a época do verão, nós estamos determinados com a capacidade, com o espaço social distance cá fora, mais do que até o ano passado. retificando certas coisas do ano passado e estamos a improvisar para este ano. Mas parece-me que as coisas estão a melhorar mesmo no interior, fora de portas e dentro de portas. Acreditas que ainda vamos a tempo de salvar praticamente dois anos de muita, muita indefinição? Salvar no aspecto económico é muito difícil. e é muito difícil nós tivemos muitos empregados, foram-se para o desemprego e alguns ainda continuam porque a capacidade era só 50% e muito restrita dentro, com muitas restrições e não é fácil, não é fácil ter um movimento como tínhamos e agora como temos não dá, não funciona bem. 50% ajuda muito a fazer festas com música privada, também ajuda muito, pronto, tenho vindo muitas clientes a perguntar se podem ter música e se não podem ter música até ver, mas daqui para a frente depois do 10 de maio claro, podemos ter música privada, claro, conforme falaram e isto, por acaso, temos estado a trabalhar muito bem ao fim de semana, claro, muito bem. Esta, portanto, vem numa altura em que pelo menos algumas confirmações no final do ano sempre vai ajudar um bocadinho, não é? Sim, vem confirmações mas mesas muito pequenas de 15, de 20, isso não é antigamente que era 30, 40, 50, 60, mas está bom, pronto, vem mesas pequenas mas está bom assim. As medidas que entram em vigor a partir do dia 10 de maio e que se traduzem em cerca de 250 pessoas no interior e 500 pessoas no exterior com a possibilidade de eventos privados terem música ou são encaradas como medidas urgentes para o setor da restauração que vê assim a luz ao fundo do túnel. E este conjunto de medidas são mesmo uma luz ao fundo do túnel. Lembro que esta pandemia começou o ano passado por volta de finais de fevereiro e março e agora pela primeira vez portanto as autoridades aprovam o não uso de máscara em espaços abertos há uma abertura económica da ordem do 50% mas convém referir que todo o cuidado continua a ser pouco e esta abertura gradual deverá ser feita de forma progressiva. A vacina da AstraZeneca não está aprovada em território norte-americano mas poderá ser usada noutros locais do mundo por isso os Estados Unidos vão distribuir até 60 milhões de doses destas vacinas por vários países mundiais. A Casa Branca anunciou que os Estados Unidos vão partilhar com outros países vacinas contra a Covid da AstraZeneca em causa estão até 60 milhões de doses da vacina poderão ser disponibilizadas a outros países logo que as autoridades sanitárias norte-americanas deem luz verde é uma espécie de alargamento do plano inicial de partilha de cerca de 4 milhões de doses com o México e o Canadá A vacina da AstraZeneca ainda não foi aprovada pela autoridade que regula os medicamentos nos Estados Unidos FDA No entanto o governo tem várias milhões de doses armazenadas e outras em fase final de produção vacinas que agora se propõe a partilhar Os Estados Unidos terão reservas e encomendas para vacinar toda a população norte-americana elegível até ao início do verão com doses da Pfizer Moderna e Johnson & Johnson as vacinas que já têm aprovação de uso no país Depois da Casa Branca ter sido alvo de agusações de reter vacinas Enquanto outros países estão em necessidade urgente surgem então notícias de que Joe Biden terá prometido ao primeiro-ministro indiano apoio incondicional no combate à pandemia que tem provocado o caos naquele país Os Estados Unidos deverão então enviar para a Índia vacinas, sistemas de oxigênio e ventiladores kits de teste medicamentos para terapia e ainda equipamentos de proteção individual E agora em Portugal foram registados mais 5 mortes e 353 casos de infecção por Covid-19 Ainda assim e segundo a agência de notícias Bloomberg Portugal é considerado um dos melhores países para se estar em plena pandemia Portugal contabiliza mais 5 mortes e 353 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas Esta terça-feira 346 doentes estão internados em enfermaria menos 19 em relação à segunda-feira e 86 em cuidados intensivos menos 5 em relação a ontem Os dados revelam também que 1194 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 200 contactos em vigilância Por regiões o norte sumou mais 154 casos No centro houve mais 47 infecções e registaram-se também mais 3 mortes Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se mais 81 infecções e 2 vítimas mortais No Alentejo houve mais 28 casos nas últimas horas e o Algarve sumou mais 10 infecções Nas regiões autónomas os Açores contabilizaram mais 13 casos e a Madeira registrou mais 20 infecções Portugal subiu 13 lugares no ranking da Bloomberg sobre os melhores locais para se estar em plena pandemia O nosso país ocupa assim a 23ª posição numa lista que é liderada por Singapura A agência de notícias chama-lhe ranking de resiliência à Covid-19 e tem em consideração 11 indicadores entre os quais o número de casos o número de óbitos distribuição das vacinas e liberdade de circulação das pessoas Com esta classificação Portugal fica assim à frente de outros países da Europa como a Alemanha ou a Espanha Depois de 15 estados de emergência Marcelo Rebelo de Sousa decidiu não renovar o corrente estado de emergência que termina na próxima sexta-feira O Presidente da República falou hoje ao país dizendo que o combate à pandemia está a evoluir positivamente Decidi não renovar o estado de emergência Nesta decisão pesou a estabilização e até a descida do número médio de mortes de internados em enfermaria e em cuidados intensivos assim como a redução do R indicador de contágio bem como a estabilização do número de infectados ou seja a incidência da pandemia Pesou também o avanço em testes e ainda mais importante em vacinação que saúde e incentivo Pesou o já terem decorrido mais de um mês sobre a Páscoa e a primeira abertura das aulas e mais de três semanas sobre a segunda abertura das escolas Pesou ainda o que significaria como reconhecimento do consistente e disciplinado sacrifício de milhões de portugueses desde novembro e mais intensamente desde janeiro e também como sinal de esperança mobilizadora para o muito que nos espera a todos na vida e na saúde na economia e na sociedade portugueses é bom que fique no entanto claro aquilo que têm dito os especialistas neste domínio que passámos uma fase que era a dever ao fundo do túnel para termos uma luminosidade crescente no nosso dia a dia não estamos no entanto numa época livre de covid livre de vírus podemos infectar os nossos contactos e permitir que a doença continue a transmitir-se enfrentamos ademais o risco de novas variantes menos controláveis pela vacina à medida que se multiplicam os contactos e as infecções tudo isto justifica uma preocupação preventiva de todos nós cada passo é um passo baseado na confiança coletiva e temos de poder contar nas palavras de uma especialista com cada um de nós sem estado de emergência como tem feito e bem o governo e o senhor primeiro-ministro tornado claro nas suas intervenções há que manter ou adotar todas as medidas consideradas indispensáveis para impedir recuos retrocessos regressos a um passado que não desejamos e eu acrescento que se necessário for não hesitarei em avançar com o novo estado de emergência se o presente passo não deparar ou não puder deparar com a resposta baseada na confiança essencial para todos nós portugueses estou-vos grato por este ano e dois meses de corajosa e como disse disciplinada resistência sei que cada abertura implica mais responsabilidade e que os tempos próximos serão ainda muito exigentes eu acredito na vossa sensatez e solidariedade numa luta que é de todos e nessa luta temos de poder contar com cada um de nós eu digo mais cada português conta e vai contar porque cada português sabe que é Portugal e assim cada português sabe o que é Portugal é verdade que cada abertura vem com mais responsabilidade e no sábado o país deverá voltar ao estado de calamidade e depois na segunda-feira António Costa deverá indicar a nova fase a quarta de desconfinamento ainda em Portugal a população com mais de 60 anos estará completamente vacinada até 23 de maio no entanto a Task Force admite que a redução de vacinas por idade pode atrasar a meta do 70 da população vacinada até o verão como pretende o governo Naquela que poderá ter sido a última reunião do Infarmed e da Task Force contra a Covid-19 com a presença do Primeiro-Ministro e do Presidente da República surgiram várias novidades o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo coordenador da Task Force para o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal planeia ter todas as pessoas com 60 e mais anos completamente vacinadas até ao dia 23 de maio O que é expectável daqui a cerca de um mês é termos todo o grupo dos 60 anos para cima coberto o que é que isto significa isto significa que em termos estatísticos estamos a cobrir uma faixa etária da população que contribuiu com 96,04% dos óbitos por Covid-19 portanto esta é uma marca muito importante que atingiremos em princípio nesta semana de 23 de maio já com uma porcentagem também significativa da faixa etária de baixo a ser inoculada o que também é muito positivo A redução de vacinas no plano e a limitação de idades implica contudo reduzir o ritmo de vacinação ligeiramente a meta dos 70% da população vacinada prevista inicialmente para o início do verão sofre assim um pequeno revés O limite de idade de dois tipos de vacinas que estamos a usar pode condicionar a utilização até a meio milhão de vacinas apesar de estarmos a tomar medidas para mitigar este processo No terceiro trimestre as mesmas duas vacinas com as limitações também de idade podem retirar ao plano cerca de 2,7 milhões de vacinas Os impactos relativamente a esta redução de vacinas no plano de acordo com as disponibilidades existentes é reduzir a velocidade de vacinação ligeiramente o ritmo de vacinação ligeiramente mais no terceiro trimestre e atrasar a meta dos 70% de proteção da nossa população A faixa etária dos 80 anos está praticamente vacinada salvo algumas exceções sendo que no final da semana estima-se atingir cerca de 100% desta população vacinada E de Portugal para o Brasil país que tem sido fustigado por milhares de casos e de mortes de Covid-19 hoje a vacina russa da Sputnik V não foi aprovada mas apesar das restrições impostas pelas autoridades para conter o coronavírus centenas de pessoas voltaram a frequentar as praias da cidade do Rio de Janeiro no fim de semana O Rio de Janeiro reabriu praias e parques numa altura em que a pandemia de Covid-19 dá pequenos sinais de desaceleração no Brasil embora este mês tenha sido mais letal desde o início da crise sanitária A Prefeitura autorizou a partir de segunda-feira e apenas durante os dias de semana a presença de banhistas nas praias fechadas desde o final de março Não tem muitas pessoas não tem aglomeração fica um ambiente muito melhor sem ter medo de contaminação e logo porque está no ar livre então muito bom Antes estava proibido então estou aqui hoje plena segunda-feira aproveitando até sexta se Deus quiser Aproveitando que é segunda-feira não tem ninguém na praia também está meio vazio e eu vim aproveitar Apesar de uma ligeira queda os indicadores são ainda altos com uma média de 59 mil casos diários e 2.500 mortes provocadas pelo vírus nos últimos sete dias O avanço da pandemia não impediu aglomerações no final de semana em diferentes pontos do país incluindo São Paulo o estado com mais casos e mortes por Covid-19 mas que também iniciou um levantamento gradual das restrições após estabilizar a curva de infecções e mortes E é caso para dizer que o Brasil mesmo com uma maior abertura deve manter todo o cuidado porque a pandemia essa continua mesmo aí ao lado A partir do dia 1 de maio o chamado ARPA American Rescue Act vai dar ajuda adicional a todos os residentes a nível de seguro de saúde Maria Coelho dando todos os detalhes O Open Enrollment está aberto até ao fim do ano eles abriram até ao fim do ano para dar chance a toda a gente se inscreverem quando puderem mas eles a única coisa que tem que fazer realmente é chamar para um agente que eles já conhecem ou chamar para mim claro e eu assisto eu assisto com tudo eu explico tudo ajudo eles a saber de olho um pouco de quanto podem vir a qualificar antes de fazer uma aplicação essa aplicação é uma aplicação que é feita no Get Covered New Jersey essa aplicação não é uma escrivação para o seguro mas é só mesmo para saber quanto qualificam de assistência para baixar o custo mensualmente por exemplo eu gostaria muito de dizer ou dar um exemplo de as pessoas que eu tenho tido e quanto estão a pagar derivado dos seus rendimentos ok eu tenho uma pessoa que um exemplo um cliente que são três pessoas porque essa assistência derivada por uma os planos são sobre as suas idades são cada pessoa o seu preço derivado da sua idade e depois também o tamanho da família com os seus rendimentos de família só por exemplo eu tenho uma família que são família de três mais ou menos nos 40 e tais anos e tenho um filho de 22 eles fazem à volta de 100 mil dólares e eles estão a pagarem um dólar e 41 tem outras coisas que entram nisso não é não é toda a gente que vai pagar essa total mas pronto já dá uma ideia tenho outra pessoa também que é uma família de duas pessoas ganham 42 mil dólares estão na idade de 60 estão a pagar 244 veja é uma diferença grande mas também tem muito a ver com a idade porque o preço é que dirige a idade é que dirige o preço e depois a assistência tem a ver com os rendimentos da pessoa uma pessoa que já tem seguro pode rever o seguro que tem ou tem que esperar pelo final do ano pessoa que já tem seguro e tem com assistência também sim deve também chamar para rever também para poder ver qual é a assistência a mais que vai receber não é necessário fazer porque o Get Covered New Jersey o nosso estado vai fazer isso automaticamente se não se fizerem a conta deles por exemplo em julho se lhe afetar vier a assistência nova em julho a diferença de maio para que isto começou tudo afetivo maio 1 só a assistência que deveria receber a partir do dia 1 de maio e vai receber quando fizer as taxas de 2021 são ótimas notícias para todos residentes já que seguros de saúde são sempre uma preocupação devido ao custo que tem para cada família e agora há dois pontos que são fundamentais primeiro o chamado enrollment está completamente aberto portanto não há uma data limite vai estar aberto até o final do ano para todos aqueles que não selecionaram um seguro médico e por outro lado também se a sua situação económica se alterou ou se tem uma nova pessoa na família devido ao nascimento de um filho ou até à morte de uma pessoa poderá portanto o Get Cover New Jersey irá fazer uma reavaliação e o crédito se tiver direito algum poderá ser aplicado na sua próxima declaração de impostos e agora vamos ao desporto as meias finais da Liga dos Campeões começaram a disputar -se hoje com o Real Madrid a receber o Chelsea os ingleses começaram melhor e adiantaram-se no marcador com um golo do norte-americano Pulisic aos 14 minutos de jogo a vantagem do clube inglês durou apenas 15 minutos visto que Kerem Benzema empatou para os madrilenos à passagem da meia hora de jogo o resultado final empata uma bola e tudo em aberto para a segunda mão já amanhã disputa-se o Manchester City com o Paris Saint-Germain no final do encontro de ontem entre Mureirense e Futebol Clube do Porto um repórter de imagem foi agredido por um elemento próximo de Pinta Costa o presidente do Futebol Clube do Porto Pedro Pinho empresário de jogadores de futebol corre agora o risco de ficar sem licença de trabalho O jogo de ontem entre Mureirense e Futebol Clube do Porto que acabou com um empate a um golo teve direito a confusão dentro e fora do relevado estas são as imagens em que o repórter de imagem da TVI é agredido por um homem que acompanhava Pinto da Costa o homem foi na altura identificado pela GNR e durante o dia de hoje pela comunicação social Pedro Pinho agente de jogadores com ligações estreitas ao Futebol Clube do Porto corre agora o risco de perder a licença de intermediário o empresário de futebol foi já notificado pela comissão de intermediários da Federação Portuguesa de Futebol para se pronunciar num curto espaço de tempo sobre os episódios ocorridos em Moreira de Cónugos também a Procuradoria Geral da República abriu esta terça-feira um inquérito às agressões ao repórter de imagem da TVI E convém agora relembrar a notícia de abertura deste jornal residentes indocumentados em New Jersey poderão a partir do dia 1 de maio já este sábado requerer a sua carta de condução em qualquer More Vehicles para isso terão que apresentar um cartão de identidade do seu país de origem terão que ter também uma prova de residência e terão também que ter um número de contribuintes chamado ITN iremos dar e fazer mais desenvolvimento desta notícia até sexta-feira e agora vamos ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa 0,8274 1,2085 para o euro o real 5,44 0,1836 em sentido inverso E hoje tivemos um tempo primaveril poderemos dizer que a primavera está mesmo aqui se bem que o pólen e as alergias estão a incomodar muita gente mas a Catarina Rubimbas tem todos os detalhes Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 86 graus de máxima e 65 graus de mínima Nova York também com céu parcialmente nublado 83 graus de máxima e 65 graus de mínima Boston com aguaceiros 59 graus de máxima e 49 graus de mínima Hartford com céu parcialmente nublado 80 graus de máxima e 57 graus de mínima Danbury também com céu parcialmente nublado 82 graus de máxima e 60 graus de mínima Miami com céu parcialmente nublado 82 graus de máxima e 76 graus de mínima Alcoce também com céu parcialmente nublado 79 graus de máxima e 65 graus de mínima Los Angeles com sol 77 graus de máxima e 57 graus de mínima São Francisco também com sol 62 graus de máxima e 47 graus de mínima E são estas as previsões para amanhã quarta-feira E encerramos agora o espaço de notícias Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta Por isso fique por aí Este programa teve o patrocínio de Seabra Food Faça a revisão do seu Volkswagen connosco Peças originais do grupo Volkswagen Baterias grandes travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas Só na Volkswagen Open Roads em Bridgewater New Jersey Grande promoção de queijos castelões por apenas 6,99 litros Em todas as lojas Seabra Food Sabe bem pagar tão pouco Mas sabe mesmo Todas as terças-feiras a partir das 6 e meia da tarde de 15 em 15 dias veja na SPT Television o programa Saúde é Vida com Isabel Costa e sempre com convidados relacionados com o setor da saúde Saúde é Vida A explicação detalhada das doenças mais comuns nas nossas comunidades Saúde é Vida Terças-feiras às 6 e meia da tarde de 15 e 15 dias Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery a mais tradicional padaria pastelaria portuguesa dos Estados Unidos Não se esqueça do pão caseiro pão de mafra e transmontano e regional pão francês a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém Toma o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery a tradição à sua mesa na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey Desde 1975 o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey Nova Iorque e Canérica ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone Godia Michelin e Continental a preços competitivos especializados no processo Bandag de pneus recalçutados para encontrar uma das nossas localidades consulte o website custombandag.com na Custom Bandag We've got you covered Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos é aí onde é que eu posso ajudar Temos ao seu dispor seguro de vida plano de cuidados a longo prazo garantia de prestação vitalícia e muito mais A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora Liga-me para uma consulta grátis Bem-vindo à Linha Aberta Já sabe que pode falar comigo através do 973-264-1462 Vou-lhe pedir para não se esquecer de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone Quero também referir que continuamos a receber chamadas sobre a multa individual em relação ao recenseamento em Portugal Portanto, só vai ser multado se estiver em Portugal e recusar dar a informação aos agentes dos censos E já temos uma chamada em linha Muito boa noite Boa noite Olá, boa noite Com quem falo, por favor? Daqui fala, Júlia Olá, Júlia Muito boa noite Em que é que eu posso ser útil? Só queria mencionar um pormenor sobre o cartão de cidadão que me aconteceu a mim em Portugal quando fui renovada Só para mencionar que as pessoas têm que ter um PN number para fazer qualquer alteração no cartão Portanto, o PN que vem quando o cartão é emitido vem ao lado um cartãozinho que tem um PN number Para fazer qualquer alteração tem que ter esse PN number senão tem que tirar um novo E eu agradeço muito a sua informação porque é realmente uma situação muito comum as pessoas quando pedem o cartão de cidadão portanto, o cartão vem para casa junto bem um pequeno PN number vão levantar portanto, tem que receber aquela carta Exatamente como se fosse um cartão de banco Correto O PN number vem ao lado num cartãozinho separado Por isso mesmo muito pertinente a sua informação já sabe mantenha sempre esses números bem perto de si para que não tenha depois quando chega a Portugal que recomeçar todo um processo Muitíssimo obrigada pela sua informação Está bem? Ok, boa noite Boa noite E assim portanto, a linha aberta é também uma linha onde você aí em casa o telespetador nos dá informações que muitas vezes parecem simples mas que são muito pertinentes e ajudam até aqueles que por vezes sabem e conhecem o sistema mas que por um momento ou por outro devido a uma distração depois têm problemas como estes Temos outra chamada em linha Olá, muito boa noite Boa noite Sr. Fique Olá Eu gostaria de saber uma informação Olha, antes de lhe dar informação eu quero dizer uma coisa muito bem-vinda a este programa é sempre muito bom receber alguém aqui do país irmão do Brasil por isso mesmo seja bem-vinda e diga lá então em que é que possa ajudá-la Ok eu gostaria de saber se vocês sabem quando é que vai ter voo do Brasil para Portugal Ok neste momento portanto eu não tenho essa informação continuam a estar cancelados só há voos humanitários e tudo depende do evoluir da situação neste caso concreto do Brasil em Portugal o Presidente da República acabou de anunciar que saímos de um estado de emergência para um mercado de calamidade agora a situação no Brasil continua muito complicada lamentavelmente e tudo depende do evoluir da situação no Brasil de modo a que possam ser levantadas alguma das restrições portanto temos que ter um bocadinho mais de paciência e fazer todos os possíveis para que o país irmão esteja numa melhor situação amanhã do que está hoje é porque eu já tenho passagem marcada para julho mas eu não consigo falar com a TAP e eu não sei o que está a acontecer ok você tem desculpe tem viagem marcada portanto de onde para onde do Rio para Lisboa do Rio para Lisboa e está neste momento nos Estados Unidos aham pois aí poderá ser uma situação um bocadinho complicada complicada porque neste momento e eu quero referir isto que é muito importante tudo pode ser alterado num curto espaço de tempo nós temos uma informação que eu volto a referir não é oficial que uma possível abertura de voos dos Estados Unidos para a comunidade europeia poderá acontecer em meados de maio aponta-se até possivelmente o dia 17 de maio agora a realidade é que a situação atual do Brasil faz lembrar um bocadinho a situação de Portugal há dois ou três meses e eu vejo muito muito difícil que haja uma alteração pelo menos nos próximos 30 dias esperamos que sim era sinal que a situação no Brasil estaria melhor mas eu vejo isso muito devido ao número de casos que continuam a surgir todos os dias muito difícil portanto tem que ter um bocadinho mais de paciência está bem? Ok a mais uma você sabe se brasileiro vai precisar algum papel comprovando que vai entrar em Portugal ou não? Porque agora só português que pode entrar portanto neste momento os voos estão cancelados portanto só voos humanitários neste momento portanto um brasileiro só sendo brasileiro sem qualquer afinidade a Portugal não pode entrar como um americano sem qualquer afinidade com Portugal não pode entrar também agora por exemplo um brasileiro que é casado com uma portuguesa ou vice-versa há uma afinidade portanto neste momento não é possível só se falarmos ou se estamos perante um caso de negócio algo extremo que pode acontecer mas assim não é muito difícil Ok muito obrigada pela sua informação muitíssimo obrigado está bem tenha um ótimo dia e vamos ter um bocadinho mais de esperar um pouco mais porque como referimos há bocadinho o Brasil acabou a Antisa que é portanto o organismo que regula a saúde pública no Brasil não aprovou o uso da vacina russa Sputnik V e portanto há uma necessidade de vacinas no Brasil mas é bom que as medidas sejam tomadas de acordo com os resultados obtidos para evitar mais problemas temos outra chamada em linha olá muito boa noite muito boa noite com quem fala por favor meu nome é Fátima olá Fátima muito boa noite em quem é que posso ajudá-la boa noite olha é o seguinte e é por causa do censo em Portugal eu tenho a direção de Portugal no meu cartão porque tive que renovar a carta aos 50 anos e tinha que ter a direção de Portugal para poder renovar a carta agora eu tenho a morada no meu cartão que é de uma aldeia e tenho outra casa que é a residência dos meus pais noutra aldeia e eu recebi a carta nas duas casas para o censo eu tenho que chamar as duas freguesias ou só aquela onde está a minha direção não tenho que chamar as duas freguesias e depois há aqui outro ponto que é muito importante falou em renovar a sua carta de condução portuguesa mas também tem uma carta de condução americana correto? sim mas a minha carta primeira foi tirada em Portugal pois só deveria ter uma carta de condução eu vou já sabe portanto mas omitindo essa situação tem que e respondendo à sua pergunta tem que contactar as duas juntas de freguesia e tem que contactar as duas juntas de freguesia porque ambas as casas no departamento de finanças estão no seu nome como tal portanto você poderá pode ter duas ou três casas estão alugadas portanto se alguém vive lá não estão alugadas tem que contactar com a sua junta de freguesia e dizer-lhes portanto que está a residir no estrangeiro que não reside portanto as casas não estão habitadas e depois deve o mais rápido possível alterar o endereço do seu cartão de cidadão está bem? sim eu sei mas sabe como a carta eu tive que ter a direção de Portugal senão não me dava a renovação da carta portuguesa as coisas como ontem o nosso telespetador disse não a mim disseram-me isto porque nós temos como portugueses e eu tenho esse defeito que não é defeito eu acho que é uma virtude nós gostamos de fazer as coisinhas sempre à nossa maneira e por isso é que nós fazemos uma coisa depois leva a outra leva a outra e de um momento para o outro temos mil e uma coisas que realmente não estão nos eixos e que temos que ajustar eu recomendo agora que já tem a carta portuguesa se quer mantê-la mantenha mas altere o seu cartão de cidadão porquê? porque onde quer que resida aqui nos Estados Unidos está também a prejudicar-se a si própria porque depois quando diz ah mas só tenho uma marcação no consulado daqui a seis meses é devido a pessoas que não têm é um dos fatores não quer dizer que seja o único que tem portanto residência em Portugal não temos gente suficiente para trabalhar e depois queixamos-nos muito porque também somos causadores um bocadinho desse caos está bem? sim eu só tive que mudar por causa de renovar a carta mas tudo vai correr bem obrigadíssima Fátima boa noite está bem? e temos mais uma chamada em linha olá muito boa noite boa noite boa noite com quem fale por favor olá senhor boa noite eu tenho uma pergunta a minha filha tem 32 anos ela nós somos os dois portugueses eu e meu marido mas eu nunca registrei ela como portuguesa ela nasceu neste país e o passaporte ela é americana ok e ela quer ir a Portugal em julho ela tem que ir acompanhada por o meu marido ela não tem que ir acompanhada pelo seu marido portanto e o doutor Pedro Monteiro o Conselho Geral de Portugal aqui em Newark clarificou esse ponto portanto ela como descendente direto filha de portugueses pode ir convém levar portanto um certificado de nascimento que prova que é filha de portugueses se viaja na TAP a TAP conhece as leis se viaja noutra companhia aérea poderá ter alguma dificuldade na interpretação das leis mas ela pode ir sozinha convém levar esse documento para que tudo esteja nos conformes mas ela é portuguesa de direito então tem que levar a certidão de nascimento correto a certidão de nascimento e o passaporte o passaporte é a única coisa aliás pelo nome a TAP vai ver imediatamente que é portuguesa mas convém portanto o levar e atenção muito importante e eu lembro sempre isto aos nossos telespectadores muita das informações que nós damos hoje aqui poderá ser alterada amanhã devido a leis as circunstâncias no caso concreto de Portugal este levantamento do estado de emergência portanto veio abrandar as restrições o que quer dizer que as coisas possivelmente não vão piorar mas mantenha-se sempre informado quer através dos nossos canais de televisão nomeadamente aqui na SPT também através das plataformas sociais no nosso Facebook porque alguma alteração pode alterar o rumo da história está bem? Muito obrigado senhor Riquet boa noite muitíssimo obrigado e eu quero aproveitar para dar um forte abraço aos mais de 740 pessoas que nos acompanham nas redes sociais um forte abraço porque é também através do apoio que todos os dias nos dão que podemos levar até si este programa sem esquecer aqueles que em todos os estados aqui nos Estados Unidos nos acompanham através das plataformas televisivas vamos à próxima chamada olá muito boa noite penso que olá muito boa noite boa noite sim com quem falo por favor aqui é o Manuel Alves de Nova York é que se viu Manuel muito boa noite em que é que eu posso ser útil por favor olha tenho visto no programa sempre que este problema de quem não está a viver em Portugal que tem que ser licenciado lá sim qual é a sua pergunta exatamente o que é que uma pessoa tem que fazer diz que tem que se não é licenciado que pode pagar uma multa não o que acontece é o seguinte o senhor tem tem casa em Portugal tenho tenho tem cartão de cidadão tenho cartão de cidadão ainda não levantei esteve lá em abril e renovei não ok e aí está qual é o endereço que tem no cartão de cidadão agora deixaram-me para pôr o endereço daqui dos Estados Unidos então a senhora fez exatamente o que é correto não tem que fazer nada porquê porque no seu cartão de cidadão está o endereço dos Estados Unidos tem uma propriedade em Portugal uma casa de habitação e é reconhecido imediatamente como um português que reside no estrangeiro por isso não é contabilizado para o censo é sim contabilizado na sua área de residência não tem que fazer nada está tudo bem é um exemplo que deve ser seguido por outros portugueses muito obrigado está bem? pronto obrigado eu obrigado bem e chegámos assim ao fim da linha aberta vamos agora a um breve espaço comercial Costa del Sol o local perfeito para momentos inesquecíveis reserva para os mais diversos eventos casamentos batizados festas sociais um espaço repousante e tranquilo amplo parque de estacionamento profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes Costa del Sol bem e agora chegámos a um dos grandes momentos deste especial informação da segunda à sexta-feira que são os aniversários e hoje temos cinco vamos lá então parabéns Carmina Lages 83 anos de idade God bless you que bonita idade muitos parabéns Teresa Oliveira 68 anos de idade muitos parabéns Teresa a Rosa Soares com 61 anos de idade uma cara bem conhecida Rosa muito boa noite parabéns a você também e agora Jack Costa 45 anos um icon da comunidade portuguesa no Sport Club Português muitos parabéns Jack e a Khadija Cook 27 anos de idade muitos parabéns Khadija happy birthday I don't know if you speak Portuguese or not muitos parabéns Juliana Milheiro nova ninhos de idade e olhem para este sorriso tão bonito muitos parabéns Juliana bem e agora depois dos aniversários é outro grande momento que é a celebração de casamentos e hoje temos um casal que faz anos do dia mais feliz da vida deles vamos lá então é o casal Silva há 32 anos contraíram o matrimónio e hoje renovam os seus votos 30 anos depois a caminho dos 50 só faltam 18 muito muito parabéns ao casal Silva nesta data muito importante bonita e que continuem assim sorridentes alegres felizes porque tristezas meus amigos não pagam dívidas e assim chegámos a luz americano amanhã pode comprar nas bancas a edição papel mas vamos então à primeira página do luz americano New Jersey com mais meio milhão de habitantes mantém 12 congressistas são resultados dos censos uma empresa de New Jersey viu a oportunidade na pandemia para crescer o melhor ano em vendas de sempre nas duas lojas a medida vai afetar os luso-descendentes a União Europeia quer abrir portas no verão aos turistas americanos que estejam vacinados Edgar Silva é uma história de superação a cerveja com sabor a Portugal que está entre as melhores no estado de Canérica temos que provar isso e em Elizabeth Fernando Albuquerque tomou posse novamente no cargo de presidente do PISC e prepara-se assim também para o centenário do clube e pronto chegámos assim ao fim de mais um especial informação eu devo dizer que sinto muito a saudade do Luís e não posso esperar pelo dia em que ele vai voltar aqui daqui a um ou dois dias entretanto você em casa fique bem proteja-se cuide-se seja feliz e não se esqueça de acompanhar também a SPT SIC Internacional hoje já a seguir com a telenovela Amor a Amor muito boa noite até amanhã se Deus quiser este programa este programa teve o patrocínio de Seabra Foods e se inscreve